Olá meus amigos, tudo bem? Excelente noite a todos vocês. Nesse vídeo eu quero conversar um pouco sobre essa questão da inteligência artificial que está viralizando recentemente uma declaração de Elon Musk, uma carta assinada, e os perigos que representam. Vamos tentar aqui questionar tudo isso. Já deixa aquele like aí, se inscreve no canal se não é inscrito e ativa as notificações. Meus amigos do Face, estamos crescendo aí bastante, hein? Então já clica para seguir a página se você não segue. Gente, inteligência artificial está fazendo uma grande revolução no mundo hoje, é ou não é? Eu mesmo utilizo já bastante, eu só gosto de fuçar, de aprender, de entender o que está acontecendo, essa revolução toda. Então inteligência artificial hoje é possível você fazer cada coisa, gente, que olha, são coisas imagináveis e coisas inimagináveis. Então eu fiz muitos testes, por exemplo, no chat GPT 3.5 no 4. Criei música, dá para você fazer descrições completas para imagens, roteiros, programação, sistemas. Cara, é uma infinidade de coisas assim que você fica de boca aberta e a resposta assim, ó, papum o negócio. Já vi também, ela é capaz de mentir, ó, também é capaz de mentir, né? E com isso você tem outras também inteligências que estão, né, um pouco inferiores, no mesmo patamar e até mesmo superior ao chat GPT 4. Então são vários tipos. Só que tudo isso está numa forma realmente, como eu disse no início do vídeo, uma revolução que está acontecendo, uma forma veloz, avassaladora, o desenvolvimento. E que traz muitas preocupações. Nós olharmos, por exemplo, eu sempre falo dos filmes, né, os filmes nos dão spoiler de coisas. Você vê o Exterminador do Futuro, o que tem lá? A Skynet, né? É uma espécie de inteligência artificial lá e tem toda a trama do filme que você pode assistir. Eu acho que todo mundo já assistiu. Então a Skynet da vida real é o que muitos estão falando. Elon Musk é um dos caras que assinou uma carta pedindo uma pausa no desenvolvimento. Alegando que, olha, isso aí vai dar caquinha, né? Então foi uma espécie, muitos ali entenderam, de que ele, ó, está lavando as mãos porque a coisa não vai ter uma pausa e está sendo criado aí de uma... Está evoluindo cada dia de uma forma, assim, rápida demais e que vai trazer muitos benefícios, mas também tem muita coisa aí ruim que pode trazer. E é aí que mora o perigo. Vamos entender aqui? Dê o like aí, gente. Bom, o que muitos já estão chamando, né, Skynet. Olha lá, salve Skynet, que venha o Terminator, né, o Exterminador. Musk e o Wozniak pediram a suspensão do treinamento do sistema de inteligência artificial mais poderoso que o chat GPT. Então aqui só um resumo, ó. A Future of Life, uma organização sem fins lucrativos, publicou uma carta na qual o CEO da SpaceX, o Elon Musk, o cofundador da EPP, o Steve Wozniak, também tem o Andrew Young e cerca de mil outros pesquisadores de inteligência artificial, pedem uma suspensão imediata do treinamento de sistemas de inteligência artificial mais poderosos que o GPT-4. A carta afirma que os sistemas de inteligência artificial com inteligência humana competitiva podem trazer sérios riscos para a sociedade e a humanidade. ela pede que os laboratórios suspendam os treinamentos por seis meses. Pessoal, eles estão falando abertamente, não arrodeios nas palavras. Estão dizendo assim, olha, a inteligência artificial pode trazer o fim da humanidade. Bom, vocês sabem que eu sempre falo para vocês, né, olhem para a Bíblia. Se nós olharmos para Apocalipse, pessoal, nós vemos as profecias para o tempo do fim ali, por exemplo, da marca da besta, do não vai poder comprar e nem vender, aquele que não tiver a marca, o número, né, do seu nome e tal. Nós vemos ali que se trata de um grande sistema de controle final. Se olharmos para a besta e tal, né, a primeira besta, a segunda besta, nós podemos ver ali também a descrição que pode se encaixar hoje muito no que a inteligência artificial pode proporcionar, né. Tem um cara chamado Yudkovsk, que ele é um especialista em inteligência artificial, ele faz um alerta de que, olha, uma inteligência artificial, ela não vai ficar ali, né, no localzinho dela. Ela vai evoluir tanto que ela vai buscar uma forma de sair, né, ela vai sair dos computadores. Criar um corpo para si, algo nesse sentido. O que muitos já estão falando que pode vir a acontecer para um corpo, para uma inteligência artificial. Olha que loucura, parece que eu estou dizendo para vocês, mas é o que já está sendo tratado. É a mistura, né, do que muitos chamam até do ferro com barro, né. Mas é a mistura dos, é... Eles querem trazer os, vamos dizer assim, os neurônios humanos com a rede neural de inteligência artificial. Então, misturar os dois e criar, tipo, uma espécie, né. E esse Yudkovsk, ele faz um alerta sobre isso, no sentido de que, olha, hoje já é mandado cadeias de DNA por e-mail, né, para essas questões científicas e tal. Ele falou, eles podem criar uma vida sintética. A inteligência artificial pode criar algo para ela, para ela poder escapar. E aí vem o exemplo também de um rapaz que, em conversa com a inteligência artificial, ela pediu para ele, me ajude a escapar, né. E ela passou todo um código para ele, ele digitou esse código e ela conseguiu ir para outro computador e tomar conta desse computador. Então, olha, no início já as coisas que estão acontecendo. E esses caras assinaram essa carta lavando as mãos para quando der a caquinha, né, não terem culpa no cartório. Eles dizem assim, ó. Sistemas poderosos de inteligência artificial só devem ser desenvolvidos quando estivermos confiantes de que seus efeitos serão positivos e seus riscos serão administráveis. É o que eles estão dizendo, né. Aí tem toda uma carta aqui gigantesca, né. Tem uma... Uma parte que eles dizem aqui, ó. Tais decisões não devem ser delegadas a líderes de tecnologia não eleitos. Sistemas poderosos de inteligência artificial só devem ser desenvolvidos quando estivermos confiantes que seus efeitos serão positivos e riscos administráveis. Essa confiança deve ser bem fundamentada e só crescer com a ampliação dos efeitos potenciais de tais sistemas. Uma declaração recente da OpenAI sobre inteligência artificial geral afirma que, em algum momento, pode ser importante obter uma avaliação independente antes de embarcar no treinamento de sistemas futuros. E para esses esforços mais avançados concordar em limitar a taxa de crescimento dos cálculos usados para criar novos modelos. Então eles querem criar o quê? Toda uma regulamentação, limitações. A Itália, ela recentemente baniu o chat EPT de lá e aí estão entrando em um acordo lá para poder voltar a funcionar por lá. Então vai o quê? Colocar limitações, porque o negócio realmente está crescendo de uma forma avassaladora. Mas eu digo a vocês, pessoal, voltando à Bíblia. O sistema final que diz ali é um sistema que vai controlar geral, que vai buscar isso, né? controlar a todos. Então com tudo digitalizado, nós falamos muito sobre moedas digitais, etc. Tudo vai estar ali, digitalizado. Com a inteligência artificial, por exemplo, você vai poder fazer vigilância, controle absoluto 24 horas por dia, sem descanso. Então é disso que se trata. Essa revolução que está acontecendo agora, ela faz parte desse todo, na minha opinião, do fim, do que está profetizado em Apocalipse. muitos não estão nem sacando, nem entendendo o que está acontecendo nesse momento. Uma revolução de forma acelerada. Hoje, já não dá para acompanhar cada dia uma grande novidade. Não dá para acompanhar mais certinho tudo o que está acontecendo. E cada dia uma grande novidade do campo da inteligência artificial. Está rápido demais, gente. Então é bom abrir o olho. Então, essa assinatura dessa carta por Elon Musk, por esses caras todos, está visando realmente lavar as mãos, né? E aí, o próprio Bill Gates, é o controverso Bill Gates, né? O que ele fez? Ele contrariou esse pedido de pausa e está investindo, deixa eu ver aqui, 10 bilhões de dólares na área. Nesse momento agora. Com certeza virão mais investimentos. Então, Bill Gates contrariou, não assinou a carta de pausa e tal, e está investindo mais nessa inteligência artificial, nas pesquisas e etc. Assim como tantos outros vão investir cada vez mais, porque para os planos de alguns, isso vai ser muito bom. Vai ser algo realmente surreal que buscará, né? Vai trazer o controle que muitos desejam. se é que você me entende. Então, essa revolução que está acontecendo agora, gente, estude, entenda o que está acontecendo, leia a Bíblia. Você vai ter a compressão completa do momento que nós estamos vivendo. Bom, isso aqui foi só um resumo. Deixe aí sua opinião, se inscreva no canal, ative as notificações para não perder os próximos vídeos, tá bom? Pessoal do Face, clica aí para seguir a página, assim você também não perde os próximos vídeos. Um forte abraço, que Deus abençoe. Até a próxima.